Deixa eu ver se o meu garigato tá bem. Nossa, lá vem ele. Nossa, é o melhor momento do meu dia. Que Deus, querido senhor. Deixa eu me dar uma arrumadinha aqui rapidinho. Porque esse é o melhor momento do meu dia. Ai, ai, quando eu vejo ele, limpa as minhas vistas totalmente. Oxe, cadê minha esposa? Ela foi jogar o lixo ali fora e até agora não chegou. O que que ela tá fazendo então? Sabe uma coisa? Vou já reparar pra ver o que que ela tá aprontando. Uai, ela tá paralisada naquele portão. O que será que ela tá vendo ali? Ele é tão importante pra estar daquele tipo ali. Vou já prestar atenção agora. Parece que ela tá muito interessada no que ela tá vendo. Deixa eu ver aqui. Oxe, nem acredito que é esse garim que tá por aqui. Não deixa o lixo aqui, mulher. Entra pra dentro. Entra pra dentro. Pega esse lixinho. É por isso que tu ficou uma hora lá. O que que eu ia jogar esse lixo aí, né? Todo dia que tu quer jogar lixo. Quem jogava lixo ali fora era eu, né? Agora eu já sei, porque tu tava olhando pra lá no lixo, né? É por isso. Não aguenta o...